A queda de Dalaran começa agora. Os prisioneiros tingirão as ruas com sangue. E quando terminarem, a Legião acabará com o resto da cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. A fome nunca termina. Sou uma garota tipo serviço completo. Se mostrar o seu, eu mostro o meu. A fome nunca termina. 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 Sua armadura protege contra espadas e garras. Mas é inútil contra o sem rosto. Um mero sussurro dele pode levar uma mente mortal à loucura. A fome nunca termina. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Basta! Ah, esses prisioneiros são inúteis. Como diz o ditário, se quiser destruir uma cidade flutuante direito, destrua você mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma pena. Você não pode escapar, você pertence a mim. Não olhe atrás de você. E a dona aranha? Corre. É engraçado ver você correr. Ah, tentei ensiná-las a matar vocês devagar, mas elas não me escutam. Você não pode sair daqui. Você não pode sair daqui. Não vai sair daqui nunca! O quê? O quê? O que você faria isso? Não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Até mais.